Bom, de volta no segundo bloco do Putz Grila, ao lado da diretora, a Rose aqui, a diretora do Colégio 1º de Maio. Ela não vai com a gente para a Vila Belmiro, então a gente vai conversar com ela aqui na escola mesmo. Tudo bem? É um projeto muito bacana, né? Porque tanta rivalidade, tanta briga e hoje quem está indo para a Vila são alunos aqui do 1º de Maio e nem todos são santistas. É começar pela diretora que não é santista, mas é um projeto que a gente vem trabalhando até para evitar essa briga entre torcidas e ensinar que todo mundo pode torcer pelo seu time sem ter aborrecimentos, sem ter confusões. E aí a professora Ana Lúcia coordena o projeto aqui na escola e começou a trabalhar com os alunos. Independente da sua torcida, você pode frequentar outros clubes, outras torcidas sem problemas maiores. E o pai, ficou felizão também de ver a Vila pisando naquele gramado bonito? Foi. Foi mesmo? Foi, foi. Foi o primeiro dia que ele foi no estádio e aí eu consegui colocar ele dentro do campo, entrou com os jogadores, pegou na mão do Neymar. Foi o primeiro dia que ele foi no time do Santos, foi no jogo contra o Catando Vence, que foi o final de semana que foi centenário do Santos. Ah tá, então o menino está feliz. Com certeza, independente do time que cada um torce, a Vila Belmiro faz parte da nossa região e tem uma história bonita no passado, a grande época do Pelé e hoje brilhando de novo com o Neymar e tal. Só para ver se eu estou enterrado, começou tudo isso com uma redação de uma professora, onde os alunos escreveriam o porquê de conhecer a Vila Belmiro, de repente nem sendo santista. E o pessoal se mostrou bastante empolgado para conhecer, até porque o Neymar é o ídolo da molecada. A ideia foi essa mesmo, através da redação eles tinham que escrever, apesar de eu ser aí são paulino, santista, flamenguista, eu gostaria de conhecer a Vila Belmiro por quê? Aí a sensação foi realmente o Neymar, né? Para conhecer o Neymar, para conhecer a história do Pelé um pouquinho. E assim a gente percebe que independente do time, eles têm um grande carinho pelo Santos Futebol Clube. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro, dentre os grandes, és o primeiro. Ó Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. E a curiosidade, né? De conhecer melhor a Vila. Tá certo, muito obrigado. Eu vou estar lá, vou jogar futebol com o pessoal, porque eu sou um grande jogador, né? Não sei se você acompanha o meu trabalho. É ele, camisa móvel, Fábio Esquivani, preparou, chutou, pegou no rebote, a bola aí! Bom, deixa pra lá. Tenho conhecimento, não tenho? Eu tô aqui com a camiseta oficial da seleção brasileira e olha o autógrafo que tem aqui. Confirma o detalhe aqui pra mim. Dunga. É, do Dunga. O seu único defeito é ser corintiano, né? Nada é perfeito, né? Fazer o quê? Coríntios! É campeão brasileiro! Agora, o hino do Palmeiras, tá bom? Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe? Olha lá, agora sempre tem um que canta, né? E a grandeza do velho não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida... Ele não quis cantar, mas beleza. Mas vamos lá de novo, hoje vai ter um futebol, a gente vai jogar. Eu já sou jogador, né? Ó, e o ônibus é da seleção, tô com a camisa certa. Quando esse programa estiver passando, o Corinthians já é campeão da Libertadores. Deus te ouça! Melhor a Corinthians do que os argentinos, né? Chegou a hora de soltar o grito! Solta a voz, o torcedor do Corinthians! Campeão da Libertadores América! Claro, tá vendo? O Brasil é Corinthians na Libertadores. A gente tira o dedo daí, se o William quer fazer graça. Vamos atravessar! Beleza? Chega mais, que todo mundo vai conhecer agora a história desse grande time, desde os tempos passados até o presente momento, junto com o Neymar, Ganso e muito mais gente. São jogadores que eu sei o nome de todos, mas não vou estar pronunciando nesse momento. E vamos aproveitar esse momento agora, roda pra gente o momento que o Dunga autografou a camiseta do Brasil. Não, então, é que na realidade eu sou bastante fã do Dunga. O pessoal comentou, ah, levou o Neymar, não levou o Neymar, levou o Ganso, eu acho que isso não tem nada a ver. E quando trouxe o Dunga, eu tive que falar, pô, se entrou agora o Bando Menezes, não me interessa. Esses quatro anos foi o Dunga. Aí, rapaz. Aí, Dunga, desculpa aí, viu? Mas eu sou Dunga há mais tempo do que você, tá? Tá bom? Temos a mesma idade, mas eu tenho essa apelida há mais tempo. Então, olha aqui, ó. Esse é o Dunga da CN, do PHN. Tá anotado. Obrigado, mas se o pessoal não jogou bola, a culpa não foi tua. Viu só? Dunga autografou aqui. Vocês viram que foi o Dunga de verdade, não foi o Dunga de mentira. E vocês viram que eu não conto conversa fora, né? Programa Putz Grila vai para o intervalo e volta já, hein? Vamos lá no pudor. Putz Grila, volta já!